Voltamos para o nosso estúdio aqui da TV Digitalks e a gente está com o Luiz Marcelo da Take Bleep. É um prazer poder falar contigo aqui. E Luiz, eu já vou começar com uma pergunta bem polêmica, que é o seguinte. A gente está falando de transformação digital, tecnologia e uma das pautas dessa transformação digital são os famosos bots. E você como alguém especialista nessa questão de atendimento, experiência do cliente, eu queria te fazer uma pergunta que você já deve ter respondido em vários lugares, mas é uma pergunta que não quer calar. Os bots, eles vão dominar de fato essa experiência de atendimento? Os robôs vão dominar? Demite todo mundo do call center e deixa tudo com o robô cuidando? Como que vai ser? De forma alguma. Obrigado pelo convite primeiro. Bom, essa questão na verdade é uma das coisas que a gente acredita muito. A gente enxerga muito hoje a visão do uso dessas tecnologias, chatbots ou como a gente chama muito de contatos inteligentes. Muito sobre a ótica de que isso, muito ao contrário, ele empodera na verdade as pessoas. Porque ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de você prover um serviço, uma melhor experiência, utilizando os canais de mensageria, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, etc. Você também consegue fazer com que as pessoas se tornem mais eficientes. Então a gente acredita muito nesse processo. Que ele é um híbrido, onde você vai combinar uma automatização, você pode ter um fluxo automatizado, o uso de inteligência artificial, NLP, para interpretação de linguagem natural, mas também o atendimento a partir dos humanos. Então, assim, a partir do momento que ele foi lá e não resolveu, por exemplo, um problema, ou tem uma demanda que é um pouco diferenciada, você transborda para o atendimento humano e muito pelo contrário, você torna essas pessoas muito mais eficientes, porque diferente, inclusive, como você comentou, o call center. Pô, diferente do call center que eventualmente a pessoa vai estar falando de forma síncrona, com uma pessoa por vez, ele tem a possibilidade de conversar com 5, 8 pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, isso facilita realmente demais. E com um certo filtro, né, das coisas mais repetidas e corriqueiras, que faria com que o humano que está atendendo virasse um robô, porque ele ia começar a dar as respostas prontas e o jeito de pensar pronto, né? Exatamente. Faz com que isso seja resolvido por quem consegue automatizar. Perfeito, assim, a visão é exatamente essa, né? Então, assim, a partir da observação, né, de que a gente começa realmente a entender o que o cliente está buscando, o que ele está precisando e etc., até mesmo porque não faz muito sentido, realmente, você pegar, você fala assim, não, vou colocar lá uma pessoa para poder atender e, essencialmente, ela vai passar um código de barras. Exatamente. Você fala, poxa, você vai ficar lá no telefone... O número do pedido. Você vai chegar lá e falar, ah, não, cara, eu queria saber o status do meu pedido. Pô, é muito mais simples fazer isso por mensagem, fora a possibilidade de você fazer isso a qualquer tempo, né, num atendimento 24 por 7. Normalmente, você consegue com o humano dentro de um horário comercial. Exatamente. Então, é totalmente diferente. Como que eu consigo implementar essa tecnologia de híbrida, vamos chamar assim, uma tecnologia híbrida de um pedaço de automação mais um pedaço de atendimento humano? Por onde que eu começo a implementar essa rotina se eu tenho uma marca que é ou 100% híbrida, ou 100% presencial, ou 100% digital? Tá. Hoje a gente tem uma plataforma, né, a nossa plataforma é a TakeBleep. Nessa plataforma, você tem a possibilidade de você construir, né, essa experiência lá dentro. Isso pode ser feito tanto pelo próprio time da empresa, tá, mas a gente tem também os nossos times de serviço para poder atuar de uma forma construtiva. E essa construção, ela é feita, normalmente, é uma cocriação. É um trabalho que vai ser feito junto com a empresa, entendendo o cliente, entendendo o core business. Então, é super importante, realmente, conseguir chegar no melhor modelo, realmente, para você conseguir fazer essa implementação. E uma coisa que é super importante, é você... Não precisa pensar num grande projeto, primeiro. É importante começar, porque uma das coisas que a gente fala muito é justamente a necessidade de você ter presença, né. Então, assim, e essa presença, ela é extremamente necessária, por quê? Porque o cliente, ele quer ser atendido no canal de preferência dele. Perfeito. Né, então, assim, então, ele eventualmente, ele vai falar assim, pô, eu tenho uma preferência pelo WhatsApp. É óbvio que hoje a gente sabe que o WhatsApp domina, né, pô. Isso aí, 98% dos brasileiros têm o WhatsApp instalado. Os outros 2% não têm celular, né. Não, os outros 2% ou eles não têm celular, assim, até, inclusive, na hora da palestra lá, né, pô, o pessoal ainda perguntou, falou assim, ah, pô, quem usou o WhatsApp hoje? Aí, pô, todo mundo levantou a mão, tinha um cara lá na frente, falei, cara, coitado, ele deve estar sofrendo com a conexão à internet. Exato. Porque, assim, não tem outra explicação, né. Então, assim, realmente, assim, pô, o cara fala que não usou. Acabou a bateria do celular. Acabou a bateria, falei assim, pô, o cara não acessou o celular porque realmente tinha algum problema, né. Então, assim, é fato que realmente não era porque ele não usa o WhatsApp, né. Então, assim, então, e esses projetos, eles podem começar de forma pequena, né. E como até acontece com muitos clientes nossos, muitas vezes eles começam até pelo próprio atendimento humano. Que é como você falou, falou, poxa, a gente vai tirar o atendimento humano? Não muito, pelo contrário. A vantagem que existe é, a partir do momento que você coloca o cara atendendo de forma assíncrona, ele pode imediatamente ter lá uma pessoa no atendimento e ela passar a atender oito, dez pessoas ao mesmo tempo, ao passo que ela atenderia uma só. Então, já neste momento, já tem um ganho muito grande. Tem algum case que você possa compartilhar de alguma marca ou algum segmento, se não quiser abrir a marca especificamente, de que ela começou exatamente dessa forma como você está falando, assim, com passos pequenos, e que hoje tem uma operação sólida, funcionando bem, que melhorou indicadores. Cara, tem, hoje até que tem mais de 3 mil clientes, né. Então, assim, tem alguns cases. Tem alguns cases, com certeza. Mas, normalmente, assim, independente de ser uma marca pequena ou uma grande marca, normalmente se começa pequeno, tá. Até porque a gente acredita muito nessa visão, na verdade, de ter um roadmap evolutivo. Fora que existe uma questão que é super importante, que é observar o que o cliente está fazendo. Perfeito. Então, assim, nessa visão, realmente, de construir uma boa experiência, uma boa jornada, é super importante que a gente consiga fazer um bom acompanhamento. Já teve cases, por exemplo, que a gente rodou no Black Friday, onde a gente teve, cara, um case que acabou se tornando um case mundial, inclusive, da Meta, que foi junto com um grande cliente nosso e tudo, aonde a gente teve uma conversão e o fruto, realmente, dessa boa conversão foi a observação. Porque, no dia da Black Friday, a gente fez nove mudanças no contato inteligente durante a noite da Black Friday. Entendendo o comportamento que o consumidor... Exatamente. Fala assim, fala, poxa, o consumidor entrou. Fala, cara, ele não foi por esse caminho. O que aconteceu? Pô, vamos entender. Aí a gente foi e corrigiu aquilo. E aí, ao mesmo tempo, foi mudando, mudando, mudando. Fora a quantidade de informação que você coleta para ações posteriores. Então, assim, tinha um produto determinado que foi muito solicitado. Não tinha mais estoque, óbvio, né? Porque, assim, Black Friday, a gente sabe como é que é. E esse produto, na semana seguinte, pô, a gente observando aquilo, a gente fez um contato com o cliente e falou, cara, tem aqui mais de mil pedidos de um produto específico. Ele foi até a marca fabricante e falou assim, cara, eu tenho aqui mil produtos, na verdade, que seriam interessantes se a gente conseguisse. E a gente mandou uma nova mensagem para esses clientes. Aí falou assim, poxa, você já comprou o telefone e tal? Cara, não comprei ainda. Pô, legal. Então, assim, além de você comprar, você ainda tem um bônus, tem um desconto. Que demais. Então, assim, cara, dá para fazer muita coisa bacana. Acaba sendo não uma ferramenta só de suporte, acaba sendo uma ferramenta de marketing, né? Não, perfeito. Isso aí, hoje, a gente usa, inclusive, lá no palco, a gente apresentou algumas campanhas. Uma das campanhas que a gente apresentou, inclusive, foi da Fiat, né? Stellantis é o nosso cliente com todas as marcas, que foi o lançamento do Fiat Pulse. Ele foi todo feito via WhatsApp. Que demais. Com uma ação super bacana, que, pô, tinha, inclusive, lá, um QR Code, onde você conseguia fazer uma série de ações. Tinha a realidade aumentada, né? Tinha áudio para ouvir o som do motor. Que demais. Então, cara, dá para você fazer muitas coisas bacanas. E essa parte... Venderam carro por WhatsApp? Cara, a gente vende hoje... Foi quase. Não, vende. Vendeu? A gente tem uma marca hoje, uma das montadoras, quase todas as montadoras hoje são nossos clientes. Um dos nossos clientes, cara, pô, vendeu aproximadamente 8 mil carros. Pelo WhatsApp? Sim. Uau. É. Que demais. A gente vende apartamento pelo WhatsApp. Uau, que demais. Esse case, inclusive, acabou se tornando um case público, por isso que não é um problema até de citar, mas foram vendidos mais de 3.500 apartamentos num lançamento, entendeu? Através do WhatsApp. Que demais. Porque ele possibilita, né, assim, uma perspectiva que é totalmente diferente, porque é como você comentou, falar, poxa, a questão toda é falar, ah, está destinado a um atendimento pré-venda, pós-venda, durante a venda. Cara, não, você pode fazer a jornada toda, né, pô, campanhas, tanto a parte de branding quanto engajamento, como você manter a fidelidade da marca, né, então, assim, então as possibilidades são infinitas, né, essa parte lá do, que eu comentei até do lançamento do, do Fiat, né, assim, pô, com a parte de realidade aumentada, e aí, assim, pô, a gente recebe mensagens que são super interessantes, né, o cara... Você põe Fiat na sua garagem, se você quiser, né. Não, não, exatamente, aí a ideia era colocar o carro na garagem, pô, mas teve gente que mandou mensagem, ela falou assim, cara, o carro não está cabendo na minha sala, eu falei, poxa, que novidade, né, assim, que bom, né, exatamente, não era essa a ideia, né, mas ok, se você quiser colocar na sala também, né, a gente sabe que de gente que tem carro na sala, né, normalmente não costuma ser, né, carros assim, mas ok, é, então, assim, então, de toda forma, assim, pô, é um negócio que é super bacana, é, pô, campanhas, pô, combinando, na verdade, o mundo físico com o virtual, né, no caso, por exemplo, né, pô, a gente fez um lançamento com a Batio, a Batio de Latte, onde, pô, tinha lá um voucher, né, que você mandava no dia dos namorados, falava, pô, dê um presente pra sua namorada e tal, que era um gelato, pô, foram consumidos mais de 3 milhões de... Uau, de voucher. 3 mil toneladas, na verdade, né, de sorvete, né, e tal, então, assim, então, pô, uma coisa super bacana, entendeu, assim, de você combinar, inclusive, né, pô, você conseguir levar a pessoa pro mundo, pra loja física, pra você conseguir combinar isso, né, então, assim, então, não tá restrito só ao mundo, né, digital, essencialmente, você falar, ah, pô, eu vou conseguir fazer só coisas e produtos, na verdade, que estão só no mundo, né, virtual e etc, não, muito pelo contrário, né, pô, e as aplicações são inúmeras, né, desde você eventualmente chegar e falar assim, poxa, eu vou efetuar um pagamento aqui, falar, pô, você tem lá um QR Code, você escaneia, entra no WhatsApp, pô, os produtos, que você pegou, você vai lá e já faz o pagamento, fura a fila, entendeu, então, assim, cara, dá pra fazer muita coisa. Que demais, cara, demais bater esse papo com você, descobrir que tem gente vendendo carro e apartamento pelo WhatsApp, foi algo muito interessante pra mim, como que as pessoas se conectam a você, como que elas podem conhecer mais sobre a Take? Maravilha, cara, assim, bom, o pessoal quiser acessar lá, pode acessar o nosso site, que é o take.net, e, pô, conhecer um pouco mais das soluções que a gente tem, do nosso produto, né, o blip.ai também, né, que é a nossa, o nosso site lá, se quiserem me encontrar no LinkedIn também, só procurar lá, Luiz Marcelo Santo Júnior, tô lá no LinkedIn, pode se conectar e vai ser um prazer conversar com todo mundo, a gente tá realmente trazendo soluções bem inovadoras pro mercado e coisas que tão fazendo a diferença, né, então, assim, é, e não só, né, nessa perspectiva do uso do WhatsApp, mas nessa combinação entre canais, né, porque, assim, até como a gente comentou, uma coisa que é muito importante é você ter a presença no canal de preferência do cliente, então, tem muitos clientes hoje que ele, eventualmente, ele faz lá uma divulgação no Instagram, leva a pessoa pro WhatsApp pra continuar uma conversa, ou continua lá dentro mesmo, né, e, pô, e uma infinidade de outros canais, né, a gente, hoje, a gente tem vários outros canais que são utilizados, né, pô, próprio, através do próprio Google mesmo, existe o Google Business Management, que é um negócio super bacana, que você consegue fazer uma pesquisa e, eventualmente, quando você clica lá em ligar, ele vai falar, pô, você quer mandar uma mensagem pra ele? Perfeito. Cara, que é um negócio super legal, então, assim, eventualmente você tá lá fazendo uma pesquisa de madrugada, aí você fala assim, pô, ah, cara, eu quero fazer um contato com essa empresa, pô, você vai lá, clica e já resolve alguma coisa, né, e o, o, dentro dessa linha de experiência mesmo, né, assim, uma coisa que é super importante é tornar aquilo extremamente resolutivo, né, então, assim, por isso que esse processo de aprendizado é tão importante. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E, como o Raul reforçou aqui nas entrevistas anteriores, o processo de transformação digital, ele nunca vai acabar, então... Sem dúvida. Coloca a plataforma pra rodar de maneira pequena, controlada e vai partindo pra essa evolução no decorrer do tempo. Sem dúvida alguma. Maravilha, cara. Cara, demais bater esse papo com você. Bom, demais. Fechando aí nossa agenda de entrevistas, obrigado mais uma vez. Maravilha, cara. Valeu, diretor.